Cabeça pra cima Pois é, né? Como eu acabei falando no outro bloco, um terço, mais de um terço das mulheres brasileiras hoje, elas já são mães solteiras. Ou seja, são mães que não têm um parceiro para cuidar dos seus filhos. Por onde passa? Por onde passa essa decisão, né? Por que cresce tanto o número de mães solteiras aqui no nosso país? Vocês acreditam na questão do pãe? Essa questão do pãe é complicada. Eu já até pontuei, porque você, mãe, você pode dar uma boa educação para o seu filho, você pode transmitir conceitos de cidadania para o seu filho, espiritualidade, você pode trabalhar muito bem na formação de uma criança. Mas essa criança, ela precisa de referencial, tanto feminino quanto masculino. Se nós formos observar, a maioria das mães que são solteiras, elas têm a independência financeira dessa criança. Mas ela tem o avô como pai dessa criança, ela tem o tio ou ela tem um padrinho. Essa criança, ela tem... Essa mãe vai buscar um homem para ser um referencial para essa criança. Então, assim, é claro que cada um tem o seu motivo pelo qual está permitindo ser uma mãe solteira, está se permitindo gerar o seu filho. Mas ela sempre vai buscar um referencial para ajudá-la na educação dessa criança. Porque ela sabe que é necessário. Mas, Adriana, eu quero pontuar uma coisa importante. Não é apenas referencial que a criança precisa. Ela precisa também de uma coisa que é, assim, importantíssima para a constituição dela como indivíduo, que é o pertencimento. E o vínculo de pertencimento, ele é uma oportunidade maravilhosa que cada pessoa tem, que é feita entre a mãe e a criança, o pai e a criança. Passou aquele tempo ideal para se criar esse vínculo de pertencimento? Nunca mais. Não é só a referência do avô, do tio, a nível de gênero, né? Como você pontuou. Isso é importante? É sim. Se não tiver outro jeito, vai ser legal, vai ser muito bom. Mas, deixe estar que fica um espaço, um espaço que esse pertencimento não foi trabalhado. Isso vai trazer algum tipo de dificuldade na constituição dessa individuação no futuro ou desse processo de diferenciação no futuro, a meu ver. Eu acho que a gente tem isso, né? Eu acho que a gente tem, primeiro, como pai e mãe, ou só como mãe, nesse caso, uma responsabilidade com essa criança, né? É lógico que eu posso manter outros vínculos. Conforto com a Adriana também nesse sentido. Eu posso colocar outros no lugar desse vínculo, porque senão uma criança que não tem pai e mãe e vive no alfanato não teria, ela tem os outros vínculos. Mas, até do ponto de vista psionalítico, o pai é fundamental na relação, né? Mas, estar optando por ser uma mulher, né? Por ser mãe de uma criança que constitua um núcleo, né? É saber que vai ter consequências. Tanto para a criança, do ponto de vista psíquico, emocional, né? E tudo isso, mas também do ponto de vista social. É aquilo que a Adriana falava, né? Ou seja, ela vive numa sociedade onde ainda temos. Óbvio que estamos num momento, eu sempre gosto de dizer, a gente está na crista da onda dessa questão da sexualidade. Não sabemos onde a gente vai parar. Porque a gente já tem famílias com dois pais ou duas mães, né? Então, que a gente pode concordar ou não, mas temos. E aí, se temos, o que que essa sociedade vai se estruturar a partir daí? Essas crianças, a gente já sabe por aí, em pesquisa, que crianças criadas por dois pais e duas mães não são tão problemáticas como nossos filhos criados por pai e mãe, né? Podem não ser, né? Podem não ser, né? Podem não ser. Vivem outros tipos de problemas. Porque a paternidade, a maternidade, ela implica uma série de questões e, às vezes, a gente quer empurrar também por esse viés, né? Há, criados assim, é diferente de criado por pai e mãe. Muitas vezes, filhos criados por pai e mãe, homem e mulher, são extremamente problemáticos. Mas, não é esse o destaque que eu quero dar, assim, né? Dizer que, ah, tanto faz. Mas eu quero pegar o que você está colocando, Newton, para dizer o seguinte. A gente vive num momento fortíssimo de transformação da sociedade, onde, por todos os meios e por todas as mídias, mídias, realidades, estruturas, sejam elas quais forem, usando-se escola para isso, para quebrar os conceitos tradicionais de família. Ou seja, eu acho que, muito recentemente, essa questão da criança é dizer, ah, não, mas, ah, você tem pai e mãe? Ah, não, eu só tenho um pai. Ah, eu só tenho uma mãe. Ah, não, eu tenho dois pais, eu tenho duas mães. Eu acho que isso vai ficar, entrar numa completa normalidade, já, já. Primeiro nos grandes centros, daqui a pouco isso vai. Mas, já, já, eu acho que esse contexto, ele vai ficar quebrado pela evolução, pela normalidade que tem se dado para a questão dos modelos familiares. só que isso não muda a realidade da importância do pai e da mãe na formação de uma criança. Por isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, isso, qual é o diferencial, por exemplo, vamos começar por um pai. Qual é o diferencial de um pai? A gente acaba falando sempre a mesma coisa, né? Ah, mas o pai é o provedor, a mãe é educadora. É isso, é só isso, isso é tão pouco. Porque a mulher indo para o mercado de trabalho, ela se torna provedora à moleza, né? Isso aí resolve. Mas, qual é o diferencial de um pai na vida de uma criança? Eu não acredito na figura do pãe, tá? Eu acho que você é mãe ou você é pai. Não existe pãe, porque a gente não ocupa o lugar do outro. A gente vai levar. Mas, é a minha opinião pessoal. Qual é, quero começar com você. Eu acho que o pai ainda é, e eu concordo plenamente com você, essa ideia do pai provedor, hoje, com a mulher no mercado de trabalho, e ocupando postos importantes no mercado de trabalho, ou seja, mulheres ganhando bem, e que não precisariam de mais ninguém. Não é só do pai, não precisa mais ninguém para sustentar a sua família. Não precisa do avô, da criança, né? Então, essa mulher. Mas, ainda assim, a figura do pai é uma figura que representa na nossa sociedade exatamente a sociedade dentro de casa. Ele é o elo que liga. Porque a nossa família é um núcleo muito íntimo. A gente tem uma intimidade em família, a gente, eu digo não a minha família, as famílias, devem manter uma intimidade, né? Uma construção de proteção, né? Ainda essa ideia da família, da casa protegida, que ainda é uma ideia forte, né? E o pai é aquele que, mesmo os dois trabalhando, o pai me parece que ainda é aquele que traz uma realidade de que a gente não pode viver só aqui. A gente vive lá para fora. Então, o pai é aquele que corta esse prazer e essa ilha paradisíaca que é a família. Ai, que coisa cheia. Corta o prazer, eu, hein? Ele traz um pouco de um dado da realidade. Ou seja, aquele paraíso que a gente vive ali, a gente pode questionar, Ah, mas as famílias não são paradisíacas, né? Temos todos os problemas. Mas parece que são problemas mais fáceis. Mas eu entendi, traz um pouco, né? Para o mundo não se resume aqui dentro, tem lá fora. Então, eu acho que o pai ainda tem essa função desse corte, dizer o seguinte, olha só, vamos, estamos aqui, nos amamos, vivemos, né? Mas vamos olhar para fora também. Então, eu acho que o pai é esse que leva o olhar para fora, inclusive da mãe. Mesmo que seja uma mãe que trabalha. Porque a gente sabe disso, eu sempre digo, tem amigos meus que lavam louça e dizem assim, eu adoro ajudar minha esposa. Mas por que você está ajudando? Porque ainda é esse modelo de que se o homem faz alguma coisa, ele é ajudante, porque a obrigação é da mãe, apesar dos dois trabalharem oito horas, saírem de casa. Então, é esse modelo que eu acho que começa a ser questionado, né? Então, eu acho que o pai tem um pouco essa função. Alguém vai ter que exercer essa função se ela decidiu ter um filho sozinha. Essa função vai ter que ser exercida, não tem jeito. E eu concordo com você, ela não consegue fazer isso sozinha. Sandra, eu vejo assim, nas entrelinhas do que o Newton está colocando, uma coisa de dizer assim, a mulher, ela tem mais os pintinhos aqui embaixo das asas, tem mais dificuldade de largar os filhos, o homem, ele já pega e já larga, expõe mais. É por aí você vê esse... Eu acho que também tem uma coisa embutida no que o Newton falou, que é uma questão da hierarquia dentro do sistema familiar. Quem estabelece os limites, quem estabelece as fronteiras, né? Quando ele diz assim, é o homem que abre a porta para os filhos, né? O homem tem mais facilidade para isso. Mas é porque também, hierarquicamente, o homem, ele tem esse papel protetor de segurança. Então, quando ele abre a porta para os filhos, os filhos vão em segurança. Porque o sistema familiar, ele precisa estar formado dentro de uma hierarquia, não uma hierarquia militar, mas na questão mesmo de que quem estabelece os limites, quem é o provedor, quem traz segurança, quem protege, né? É uma coisa que fica um pouco solta quando a gente está lidando com uma família uniparental em que quem lidera a casa é a mulher, né? Fica um pouquinho solto assim, né? Um pouquinho solto. Mas, sem dúvida, o homem tem mais facilidade de abrir a porta e deixar os filhos partirem em segurança. E a mulher aninha mais, né? Eu vejo muito essa questão do, não tão pesado, não vamos criar um peso para esse homem, né? Mas eu acho assim, a função de um pai dentro de casa, com aquela relação do sacerdócio, né? Do cuidado dele com a família, prover ali para a família, o carinho dele para com a família, observar se não está faltando nada, porque por mais que nós, mulheres, sejamos espertas, mas a gente deixa algumas coisas passarem. E o homem, ele tem um olhar mais, como você diz, é um olhar mais rápido. Vocês são mais, nós somos mais críticas, mas vocês são pessoas que olham além. Objetivos. Objetivos, eles são muito mais objetivos. Então, ele vai trazer para dentro da sua casa, aquilo que aquela criança, possivelmente, pela mãe, não teria aquela maldade. Mas, com aquele homem ali, de estar trabalhando, a gente tem aprendido muito isso, né? O sacerdócio do pai dentro de casa com o filho, de você ensinar certas atividades para o seu filho, ensinar algumas características de vida para o seu filho, é ele que vai estar gerando isso. Ele que precisa trazer isso. Só a gente, mulher, a gente não tem. Se você for observar, uma mãe, que ela gera seu filho independente, é só ela e ele. Na hora dela sair para o trabalho, acabou a licença maternidade. É a pior coisa que existe. Quando você conversa com uma mulher dessa, é como se você estivesse rasgando o peito dessa mulher. Especialmente o primeiro filho, né? Sim. Agora, se você tiver o pai, o pai, acabou a licença maternidade, vamos embora, tem que trabalhar. Eu tenho que produzir o leite, eu tenho que produzir isso aqui, eu tenho que providenciar. Então, ele vai olhar por um ângulo de provedor, sim, mas ele é mais objetivo. Nós, não. Eu acho importante a gente colocar aqui que o que a gente está trazendo e provocando na sua reflexão em casa é a importância ou a funcionalidade e os reflexos de uma família, família formada pelo pai e pela mãe, na formação e na educação dos filhos. A gente sabe que muitas mulheres dão conta, têm os seus filhos, dão conta dos seus filhos e fazem muito bem, fazem muito bem, porque se superam nessa tarefa de dar conta da educação de uma maneira extraordinária, suprindo, buscando orientar, buscando... Aqui a gente, de jeito nenhum, está dizendo que uma criança, que ela só é criada pela mãe, eu espero estar representando também a expressão de vocês, está dizendo de jeito nenhum que essa criança, ela vai ser uma criança problemática, que ela não vai se dar bem, não é nada disso. A gente está aqui chamando sua atenção para você que até pensa só na produção, independente da importância da relação e da figura paterna também, no desenvolvimento integral dessa criança e dessa família. Mas olha, eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e eu volto já já. E eu queria começar, no retorno, voltar aqui com a Sandra, que é pastora também, teóloga. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia fala sobre essa questão das mães solteiras, no sentido da produção independente? Ela traz alguma recomendação específica para a gente? Quais os aspectos negativos que a falta de um pai pode trazer na formação do caráter de um filho? A gente começa por aí, no retorno. Vamos lá. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim